Olá pessoal, bom dia pra vocês, tá? Eu tô fazendo esse vídeo aqui, que eu tô mostrando pra vocês aqui, que é aqui o nosso material que eu tô enviando hoje. Tô enviando hoje esse material que é o átomo do botírico 3.000 ppm. Aqui tá o contrato, né? O meu telefone de contato que é o fixo e tem também o whatsapp, né? Aqui do lado, nós temos aqui também, átomo do botírico 3.000 ppm, tem uma concentração de 3.000 ppm em talco neutro, tá? Massa molar. Então, aqui tem aqui um código, que nós também não conhecemos. E aqui embaixo tem um químico, né? Que é o Robson Silva da França. E também eu tenho o contrato dele, caso você queira tirar alguma dúvida, nós temos aqui, tá ok? E tô enviando esse material aqui pro seu, pro seu, o nome dele? Aqui é o seu Geronaldo da Silva, que fica na rua, na rua Cícero Torre, número 424, Leveda. O CEP, né? É o 57017140 Maceió. Escrevendo Palagoa. Esse aqui é outro material que nós estamos enviando, que nós vamos levar esse aqui pra, até aqui vai pra o Ceará. Esse outro pacote aqui eu já coloquei no prático também, tá? Vou fazer a mesma coisa com esse aqui, tá? E eu tenho uma quantidade aqui, são as etiquetas que a gente usamos, né? Pra colocar a etiqueta aqui, então não tem nenhum problema de você ter escrevido esse material. Pessoal, esse material aqui, não tô vendendo material caro, material pra poder ajudar todos vocês, se vocês for analisar bem, o preço com o frete não tá caro, tá? Então, caso você tiver um interesse, estamos aí. Então, tô enviando agora esse material pro seu, pro meu querido e amigo, é, Geronaldo da Silva, tá? O frete vai fazer o destaquezinho dele de manga, de laranja e de frutas no geral, tá bom? Eu coloquei um prático, depois eu coloco dentro desse envelope, que se encontra aqui, é o envelope, e vai com uma segurança. Caso tiver algum extravio, né? Algumas coisas assim, já tá protegido com o prático aqui por dentro, tá? E lembrando, que vai vir agora novas embalagens, tá, pessoal? Vai vir novas embalagens, que vai ser muito bacana. Principalmente embalagem, vai dar uma embalagem de 5 gramas e de 10 gramas também. Vou fazer um padrão de venda, porque tem pessoas que ela não quer muita coisa, né? Então, vou fazer pacote, né, de quantidade assim, mais ou menos. Demora muito pra pesar, mas tem que ter paciência, tá bom? Então, isso aqui é o ácido endobutírico, 6.000 ppm, indo para a lagoa. Tá ok? Um forte abraço pra você, né? Fica com Deus, que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Um forte abraço, que Deus abençoe e boa sorte pra todos vocês.